Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente falar de um tema mais do que comum e mais do que popular é por que que alguns cachorros são muito agitados. O que eu mais recebo aqui semanalmente são vídeos de pessoas falando Raquel, meu cachorro é muito agitado. Raquel, meu cachorro não para. O que eu percebo muitas vezes, com base em todas as consultas que eu já fiz e todos os atendimentos que eu vejo por aí é a maioria dos cães que tem essa inabilidade de estar calmo, de se acalmar seja dentro de casa, seja na presença de visitas, seja nas caminhadas esses são cães que não praticam estar calmos e parados é o famoso modo meditação que a gente acaba não pondo em prática com nossos cachorros todo dia para ir pra avaliar uma coisa muito simples às vezes a gente tem uma expectativa muito grande que os cachorros da gente relaxem que fiquem bem quando a gente sai, que relaxem quando tem uma visita presente mas se pergunte uma coisa, até onde você está contribuindo para que esse cachorro de fato esteja calmo e eu vou dar um exemplo muito simples para vocês quantos de vocês conseguem estar em casa com os cães de vocês durante um período de meia hora ou 40 minutos sem tocar nos seus cães, sem falar nos seus cães e sem engajar com seus cães? pensem direitinho sobre isso e respondam honestamente para vocês mesmos vocês vão perceber que a grande dificuldade está muito mais do nosso lado do que no lado do cachorro lembre, um cachorro é um pouco do seu espelho ele vai responder com base na energia que você passa para ele nos sinais de linguagem corporal e na sua intenção de engajamento ou não muita gente não deixa os cachorros quietos a gente acaba não permitindo que um cachorro deite do seu lado e fique ali isso aí acaba sendo uma coisa quase que 100% das pessoas que têm cães muito agitados como que você pode mudar esse hábito, tá? uma das coisas que são importantes considerar primeiro, quais são as restrições que você põe em prática para o seu cachorro se você tem um cachorro muito agitado o primeiro conselho que eu te dou é comece a aplicar restrição de espaço, tá? caixa de transporte é uma ferramenta de novo é essencial para você começar a trabalhar o seu cachorro no espaço dele relaxado, quando ele não pode ser supervisionado quais são esses momentos? quando você vai tomar banho, quando você vai jantar quando você vai receber de repente uma pessoa que vai te entregar alguma coisa na sua porta ou você vai descer para a padaria, enfim comece com períodos mais simples você vai começar a tirar do seu cachorro a possibilidade de ficar circulando sem direção, procurando sempre alguma coisa para fazer isso é uma pergunta que muita gente me faz ah Raquel, por que você deixa os seus cachorros na caixa de transporte quando você sai? porque eu quero que eles relaxem eu não quero que eles procurem o que fazer eu quero que eles criem um hábito de quando eu não estou presente quando eu não posso supervisionar o que eu espero é que eles relaxem é só isso vocês não entendem a diferença que isso faz quando você começa a pôr isso em prática a longo prazo seu cachorro começa a entrar no modo tipo eu vou relaxar e não vou fazer nada agora, aí entra um elemento que muita gente tem dificuldade de lidar muita gente tem dificuldade de lidar com um cachorro assim por algum motivo milagroso a gente acha que um cachorro feliz é um cachorro que só está pulando que só está correndo, que só está fazendo alguma coisa o tempo inteiro a gente esquece de permitir que o cachorro relaxe então a gente não põe isso em prática porque isso de uma forma ou de outra incomoda a gente então se você pensa assim reconsidere seu pensamento e comece a fazer coisas diferentes outra coisa que eu falo bastante, quem assiste meus vídeos sabe exercício do place é uma coisa essencial para os cachorros de novo, nada mais é do que você colocar o seu cachorro no espaço ensinar que ele tem que ficar ali durante um período de tempo mais longo isso vai se tornar real quando você tirar todo o estímulo que você traz que não permite que o seu cão relaxe que é conversar com ele o tempo inteiro olhar para ele o tempo todo chamar ele o tempo inteiro mexer nele o tempo todo isso tudo são estímulos que a gente traz para o contexto e a gente acaba fazendo com que seja impossível para esse cachorro relaxar e sossegar então as pessoas que eu vejo que tem cães mais agitados são aquelas pessoas que infelizmente não permitem que os cães relaxem você deixa o seu cachorro te seguir pela casa inteira você deixa o cachorro entrar no banheiro com você você deixa o cachorro ficar pedindo comida quando você está jantando toda vez que a campanha toca ele vai com você até lá o que que está faltando direção é um elemento principal que é importante a gente pôr em prática e mostrar primeiro mostre para o cachorro o que você quer depois faça suas coisas aí você mostra o que você quer e corrija o que você não quer então acho que um grande conjunto aí por mais que a gente que eu instrua sempre a todo mundo o uso da caixa de transporte o trabalho do exercício do place são só peças e elementos nessa equação o que realmente vai fazer o seu cachorro agitado mudar dentro e fora de casa é a forma como você lida com ele comece a perceber como que é a sua interação com o seu cachorro será que você não está passando toda essa agitação para ele será que você está permitindo que o seu cachorro relaxe revise coisas do seu dia a dia quando você vai sair para passear com o seu cachorro que tipo de hábito você tem com ele na rua você permite que o seu cachorro vá dar oi para todo mundo você deixa todas as pessoas mexerem com o seu cachorro você deixa o seu cachorro ir falar com todos os cachorros da rua de novo você está sempre inserindo estímulos coisas que vão fazer com que o seu cachorro saia de um estado de calma e tranquilidade e vá para um estado de agitação e excitação então sem querer a gente acaba contribuindo o tempo inteiro para que a mente do cachorro não pare então como que você espera ter um cachorro calmo e tranquilo se o tempo inteiro a mensagem que você está passando é exatamente o contrário eu sei que muita gente tem muita dificuldade e ver um cachorro deitado aqui e falar assim ai o cachorro está deprimido o cachorro está triste ele não está fazendo nada mas avalie o seguinte você está proporcionando para ele um momento de relaxamento um momento de meditação um momento de descanso a vida equilibrada é uma vida que tem momentos para tudo momentos para atividade física momentos para brincadeira momentos para engajamento momentos para relaxamento cães que tem essa dificuldade são cães que são que são o tempo todo estimulados pela família de uma forma ou de outra seja porque é muito beijo muito abraço muito carinho muita conversa e a gente estimula então o cachorro não relaxa então essa mensagem é simples na verdade o que eu acho que é mais difícil para as pessoas é pôr isso em prática e eu vejo também um elemento de julgamento externo aí muita gente que começa a pôr isso em prática é criticado pelos outros nossa por que você deixou seu cachorro deitado nesse espaço por que ele não pode levantar por que você não deixa ele solto por que ele está na caixa de transporte meu conselho para vocês é esqueça uma opinião alheia o cachorro é seu o que eu gosto sempre de dizer se alguém tiver uma opinião para dar em relação ao seu cachorro que for contra o que você acredita a única resposta que você tem para dizer é obrigado pela sua opinião mas esse cachorro é meu eu tomei a decisão de criar ele dessa maneira se você quiser que seja diferente tenha um cachorro e crie de uma forma diferente então todos nós devemos ser livres para fazermos as nossas opções com nossos cães e sermos responsáveis pelas consequências dessas escolhas um cachorro que aprende a relaxar seja dentro da caixa de transporte seja sentado do seu lado com uma visita em casa seja porque você está no computador você está trabalhando ou quando você vai numa visita ele está num quadrado que você colocou ele lá você vai colher os frutos disso da mesma forma que se você achar que nada disso tem valor para você e o que você gosta mesmo é de ver o seu cachorro agitado pulando e correndo o dia inteiro você também é responsável pelas consequências disso aí que é trazer e viver com o cachorro agitado e excitado o tempo inteiro então faça essa análise direitinho vejam até aonde vocês estão contribuindo para essa constante agitação adrenalina e excitação do seu cachorro ferramentas são excelentes eu sugiro elas em todos os meus vídeos como caixa de transporte tipos de treinamento como o exercício do place equipamentos de treinamento específicos que eu gosto muito de usar tudo isso ajuda no processo mas você é a chave se você não mudar a sua forma de agir e se relacionar com o seu cachorro muito provavelmente você não vai ter um resultado muito legal tá bom? mas é isso pessoal acho que era interessante fazer um vídeo sobre esse assunto como é um tema super comum então fica aqui a minha mensagem para vocês se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema deixa aqui nos comentários desse vídeo vai ser um prazer ouvir de todos vocês peixe enorme e a gente se vê em breve não forem com o Tableto com aHostia com a grande página com oホ 이렇게 com apared com a família